Música Toda terça-feira eu vou na casa da minha irmã, que é do teto, da Beatriz, almoçar. E eu passo até de aquele restaurante espadatino, sabe, um italiano, do lado ali, obrigado, do... Daquele primeiro sujinho da Vila Magalhães. Toda vez que eu passo lá, tem sete ou oito velhinhos de cabelo branco almoçando. Doi de São Caló. Você parece uma manata muito boa. Maravilhoso. Não te chamam. O que você vai fazer? Terceirizamos o serviço. Fiquei falando, isso aí é dito depois. Contra a exposição. Por isso que é meu problema com as sociedades de relacionamento. Parem, né? Vai ficar muito engraçado. Mas não fica mostrando pessoas. Não, não, não. Não, não, não. Só na internet também. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Sabe que 99% dos advogados é o que dá uma fama ao resto deles. Eu já vi o bicho da cidade. O bicho do povo é louco. O bicho não chega, vai até te seguir. É um futebol. O pessoal tá, o público tá captado por mais tarde a rejuízo. Pra ter um monte de servidores. Isso é uma coisa útil, sei lá, pra jornalistas... O que tem um blog de informação, né? Agora, a pandemia tem um teclado de celular para mandar mensagem e virar, é uma pequena sensação. O negócio é gostoso de parte de papis, cara. Olha, eu vi hoje no jornal uma foto de uma mulher, velho de Deus. Gente, você está dando muito bem, né? Será que vai aparecer? Fala de cobertura. O que é mozado? Não tem. A Paula piscando aí, mas aí, sabe? É isso aí. Está piscando, o bateria está acabando. Peguei o fone de Jutoraú e esse mês dele e a gente dispara. E eu preocupado, os meus peitos nem são deligados. Você está falando de truque, meu de Deus? Ah, mas eu já conheço, né? Como é que chama? A Paula, os meus pais. Vários filhos. Vários filhos. Estou parecendo um velho, né? O filme dos títulos, tem várias cenas que os caras falam. Para, Bianca, com essa marca. Sim, mas a qualidade é ela. Eu achei que não ia ficar. A torrice. Mindo. Um dos mais perfeitos do mundo. O que você quer? Música 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 É isso aí, gente, vamos lá, gente, vamos lá, gente, vamos lá, gente, vamos lá, gente.